Super liquidação de reforma na Narciso Enxovás, no centro de Maceió. A Narciso Enxovás vai fechar para a reforma e liquida todo o seu estoque nesta segunda-feira, no centro de Maceió. Jogo de gama casal, 3 peças, R$ 15,99. Toalha de banho com fios de ouro, por R$ 19,99. A maior empresa de gama, mesa e banho do Brasil. Tapetes pra porta e quarto, de R$ 20,00, por R$ 3,99. Travesseiro relax, ortopédico com espuma da NASA, R$ 29,99. Vai correndo aproveitar, conjunto de talher e nobs de R$ 50,00, por R$ 19,99. Lindas cortinas de sala, rústicas e jacar, R$ 39,99. A Narciso Enxovás vai fechar para a reforma e liquida todo o seu estoque nesta segunda-feira, no centro de Maceió. Quem sou em gama, mesa e banho, Narciso Enxovás, mais barato, impossível.